Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Olê, seja bem-vindo a mais um 27DS E hoje bora fazer o andar 19, beleza? Pra completar ali nossa playlist para free to play Torre para free to play, então vamos lá Dessa vez eu vou tentar fazer sem King, sem Margaret, tá? Então vamos, Tarmiel, tá? Elate, que o Tando é Azul SR Bem das antigas, tá? Em relação ao suporte de artefato eu coloquei esses aqui Mas acredito que você pode colocar qualquer um aí, tá? Você precisa ficar vivo, vai ser bem tranquilo, você vai entender Frauding é indispensável, caso não tenha frauding Daria para usar essa Elizabeth aqui Vamos lá, peraí, essa Elizabeth Essa Elizabeth azul, tá? Merlin de sub e food de orb, tá? Aí você ultaria também basicamente do mesmo jeito, tá? E beleza, em relação aos equipamentos Full defesa, HP e defesa, HP e defesa, tá? Food, defesa, tá? O ponto forte aqui do nosso time vai ser a ult do nosso Tarmiel, tá? Então por isso que eu estou potencializando ele, beleza? Então é isso, vamos meter ele louco Que é bem tranquilo e fácil de entender Basicamente, a regra é o seguinte Você vai ganhar muitos buffs se você tiver full orb Por isso que o fraude é tão importante Então se você tiver com a ultimate na sua mão É só você esperar um turno que você vai ser buffado Com 500% a mais de cada atributo, tá? E lembrando que eu também trouxe a Elat Que ela dá mais defesa ainda Então a ult do nosso Tarmiel vai ser devastadora Não importa se for 1 barra 6 ou a ult Sua ult vai causar muito dano E provavelmente vai levar o time inteiro Bem facilmente, tá? Então ó, matou o Frauding, perfeito Ganhamos os Orbs e é sucesso, tá? Vamos lá Não precisamos de King Do Alerkin lá, né? Do Rei das Fadas Não precisamos de Margareth Não precisamos de ninguém É bem simples e bem fácil, tá? Então ó Você pode colocar até o buff Mas eu não vou colocar a ult dela agora não, tá? Eu vou deixar quieta E eu vou só passar a vez, tá? Só vou colocar a postura e passar a vez Você poderia colocar a ult dela Não tem problema nenhum, tá? Mas eu não vou fazer isso Vou segurar Pode perceber que a gente tá full Orbs E ainda não tá bufado, beleza? Tem que esperar um turno Esperem um turninho, galera Tá? Tenha um pouquinho de paciência aí, ó Beleza? Bateu, ó Show Vai curar lá, pá Perfeito Perfeito Vamos lá agora Bem simples e bem fácil, tá? Ó Ganhamos os buffs Só dá uma olhadinha aqui Pra você ver 500% De cada atributo Tá? 500% Eu falei 500k, né? Viajei Ó Mais a ult dela Que dá mais 140% dos atributos de defesa Tá? Ult do Tarmiel E aí você pode escolher um pra matar Porque eles tem um revivezinho, tá? Então eu vou escolher esse vermelho Então vamos lá O deus atributos Agora o Tarmiel Vai brincar de lutar Beleza? E bum 11 milhões De dano 11 Tá? E aí, ó Matei um E aí depois é só finalizar o outro E é isso Partiu pro abraço E acabou Tá? Não precisa de King Não precisa de ninguém específico Ninguém monstro Personagem SR O Tarmiel 1 barra 6 Full defesa Pode ter certeza que faz A gente bateu muito mais do que o necessário Acredito que batemos o dobro ali No Tarmiel É 6 barra 6, tá? Mas pode fazer com o seu 1 barra 6 Que vai dar pra fazer Só tem que estar equipado pelo menos normal ali Descendemente E também com o Guild Thunder de sub Tá? Bem fácil Bem rápido E sem estresse Tá? 11 milhõezinhos aí Só pra ficar esperto E é isso Esse aqui é o primeiro time Beleza, manos Só pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer também Opa, errei o Food Food de Orbe Pra mostrar pra vocês Que dá pra fazer Sem o Fraudin Pra você que não tem ele Não comprando na lojinha E tem essa Elisa Azul Então basicamente O mesmo time Você pode usar Sua criatividade aí Em relação aos personagens De ataque, tá? Daria De ataque não Que você vai utilizar A ult Poderia ser Lord Vane Dá pra fazer com vários personagens Que tem Uma ult Interessante aí Se pá Também com o Meliodas Moda Assalto Que ele vai se bufando Então Dá pra fazer Galera Com muito Acho que eu vou fazer Com o Moda Assalto Também pra vocês verem É bem simples E bem fácil Não tem mistério nenhum É só Ficar full Orbs Que é bem fácil A gente vai ficar Nós estamos com dois Orbs Eu pensei que a gente ia ganhar mais um Mas enfim Não ganhamos Opa, não matou ainda Ih Não vai matar agora Eu acho Ficou viva Show, galera Então Vamos lá Agora a nossa missão É rushar a ult Aqui, tá? Fazer isso Opa Desenho Um Oxi Dois Pronto Beleza Aí quando ela morrer Pronto Morreu Ficamos full Orbs E agora é só esperar Mesma estratégia Não muda nada Tá? Se não for no próximo turno Vai ser no outro É só esperar Aparecer os buffs Na sua cabeça Não Não apareceu Nesse turno Tá vendo? Se não aparecer Nesse turno Você vai Colocar Esse Esse A ult dela Tá? Então tá Tarmiel Vai esperar Tá? Só vou usar Só Pra Pra Desencargo de consciência Pra você ver Que dá pra fazer Também Dessa forma Tá? Porque Daquela Daquela Da última vez A gente utilizou As duas juntas Né? Agora eu vou usar Separada Que dá pra você Pra você ver Que funciona também Tá? Vamos Vamos Ok Tá Aí vai aparecer Os buffs Na nossa cabeça Bom Só apareceu No Tarmiel Por quê? Porque eu utilizei A ult dela Tá? Então só o Tarmiel Apareceu Bufadão Então é bem simples Ó Botei com o Tarmiel E eu vou bater Com ela aqui Mas não vai adiantar Porque né? Acho que ela não vai matar Ninguém Um Cinco milhões Matamos o King Deu uma reduzida Drástica no dano Você viu Mas matamos o King Primeiro o que importa E matamos um Mobzinho já E agora É só vir qualquer card Do Tarmiel Que a gente finaliza Essa Essa verdinha também Tá? Ó Não veio Normal né? Mas se pá A gente já finaliza aqui Bora ver Um, dois Três Pronto Finalizamos E é isso Funciona do mesmo jeito Galera Beleza galera Esse aqui é o time Vou fazer de assalte Porque provavelmente Muita gente aí Tem ele né? E também Com os outros Outros mandamentos De coin shop Tá? Que é pra ficar bem safe Fraudenzão Beleza? Vou causar Vou deixar o mesmo Orb O mesmo Eu vou trocar Eu vou trocar Vou trocar Vou trocar Porque aí Na época A galera fala Pô Utilizou aquele lá Eu não tenho Pá E tal Eu vou colocar Cadê o dos patetas Passei 30 vezes por ele né? Enfim Tá aqui Em relação aos equipamentos Ataque dando crítico HP e defesa Tá? Fraudem Elizabeth Sempre sem equipamento Nenhum Galera Sempre Tranquilo Bora O legal É que o Medioso Vai se ganhando buffs né? E ainda vai somar Com os buffs Que a gente vai ganhar também Só pelo bônus da fase né? Perfeito Vou curar agora Tá Lembrando que o ult Do meu Medioso Não é 6 barra 6 Se não me engano É 2 barra 6 tá? Tá Uma coisa que eu indico É você jogar fora Os cards do Gluxinia Tá? Joga fora Joga fora E aí Pra você sempre ter o máximo Pra que você tenha sorte E venha os cards Do nosso querido Meli né? Joga fora de boa Pronto Mais um card do Meli Perfeito Lembrando Que quando a gente Ganhar os buffs A gente só vai ter 2 turnos com os buffs Tá? Só 2 Não vai ter Um monte de De turno não Então Você tem que tentar Finalizar a partida Em 2 turnos 2 turnos O jogo que você tem Que na minha opinião É mais que o suficiente Tá? Vamos lá Vou bater em área Vou bater pá Vou bater em área Não vou voltar né? Bum Perfeito Matou o da direita Vou dar esquerda Não morreu Agora eu vou matar Beleza E agora eu vou matar O vermelhinho de novo Beleza Pronto Um turno Você finalizou Todos os mobs Que é os mais chatos Tá? Está bufadão Então agora É só meter A cacetada No king Tá? E acabou E o cara Matando A melástica Parece que sabe Da cal E agora É só Boom Boom E bom E pronto Simples assim Fácil assim Tá? Sem mistério nenhum E é isso Pegou os ovos Esperou um turno Bufadão Você finaliza Tá? É isso galera Muito obrigado por assistir Tá? E todas essas opções aí Pra vocês Sem king Sem margarete É isso Muito obrigado por assistir Abraço E até o próximo vídeo Meus manos Fui!